Massagem relaxante versus drenagem linfática. Você conhece a diferença dessas duas técnicas? Acompanhe esse vídeo até o final para entender um pouquinho melhor. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thais Coelho, eu sou esteticista. E hoje eu separei um vídeo que é uma dúvida de muitas pessoas. Isso tanto para você que está assistindo esse vídeo que é leigo no assunto, tanto para pessoas que estão aí dispostas a começar a trabalhar com estética, estão um pouco perdidos, estudantes, ou que realmente querem aprender um pouquinho mais sobre as diferenças, né? Ou que você deseja realizar alguma dessas técnicas, mas você não sabe qual que é o mais indicado para o seu tipo, né? Para o que você precisa no momento. Então hoje como profissional eu vim falar um pouquinho mais sobre esses dois procedimentos que são muito conhecidos na estética e eu vou separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre as principais diferenças e depois no final eu vou deixar para as semelhanças dessas duas técnicas na estética. E se você gosta de vídeos explicativos como esse, de dicas na área da estética, não deixe de curtir esse vídeo. Para mim é muito importante, né? Para ajudar o canal a crescer, para divulgar esse tipo de temas para outras pessoas, né? Para que outras pessoas também tenham essas informações. E não deixe de se inscrever no canal se você é novo, se você já me acompanha há um tempo, mas às vezes esquece, né? Eu tenho vídeos sempre três vezes na semana, então para você ficar mais juntinho, receber as notificações também é importante. Então vamos para o vídeo. Thaís, massagem relaxante e drenagem linfática. Parecem duas técnicas muito parecidas, mas quais são as reais diferenças delas? Bom, a drenagem linfática, como o seu próprio nome já diz, ela é uma técnica que trabalha o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema que está ligado aí ao nosso organismo, na qual ele trabalha em conjunto com o sistema cardiovascular, né? Com o sistema aí sanguíneo. Porém, o sistema linfático, ele está ali responsável pela defesa, pela imunidade do nosso organismo também, e por ajudar nessa também questão ali dos edemas e dos inchaços. Então a técnica de drenagem linfática, ela vai estar mais ligada também com o inchaço. E o edema nada mais é do que o acúmulo anormal de líquido no interstício, no meio dos tecidos. Ele pode ocorrer de diversas formas, às vezes por desencadeamentos hormonais, por às vezes uma cirurgia, um excesso aí de sódio, de acúmulo de açúcar também no nosso organismo. Nós mulheres, nós temos mais tendência a ter um inchaço no corpo, e o nosso corpo, ele já vai fazer uma drenagem, digamos assim, natural. Porém, né, por conta aí dessa dinâmica de fluidos, que eu posso deixar para um outro vídeo mais explicativo, que o nosso organismo faz, por essa deficiência e por esse aumento de líquido nos espaços aí, nos tecidos, principalmente ali da região ali da pele, a gente vai ter aí uma visível edema. Então, pode incomodar, pode gerar incômodo às vezes nas pernas, pode gerar cansaço. Muitas pessoas que às vezes fazem cirurgia, se não a grande maioria, elas vão ter o edema ali fisiológico, as gestantes. Então, a técnica da drenagem linfática é a mais indicada nesses casos. E um outro caso também muito comum, são pessoas que sofrem aí de circulação, que tem presença de vazinhos ou de varizes, e aí com o acompanhamento médico, com a orientação do médico, é indicado também a drenagem linfática para melhorar o edema e a circulação local, porque ela é uma técnica mais suave. O sistema linfático, para vocês entenderem, ele é um sistema muito lento, e ao contrário do sistema cardiovascular, ele é um sistema que não possui uma bomba propulsora. Isso quer dizer que ele não tem o coração, né, que vai ajudar ali nessa dinâmica para promover ali a circulação por todo o corpo. Então, ele vai ser um sistema mais lento, e isso também dificulta por esse aparecimento de edema. Então, é importante que a gente faça ali a drenagem linfática corretamente. Então, a drenagem, ela vai ser uma massagem, digamos assim, um pouquinho mais lenta, respeitando ali o fluxo linfático. Ela não é feita de qualquer jeito. E uma outra diferença muito comum entre essas duas técnicas é que você que quer realizar, né, esse tipo de procedimento, seja drenagem ou massagem, você precisa primeiro entender uma coisa. Para você realizar uma massagem relaxante, você pode buscar por profissionais como, por exemplo, um massagista, né, um massoterapeuta, um esteticista, um fisioterapeuta também, que trabalha aí com essa parte mais terapêutica, com as técnicas de spa, de massagem. Já a drenagem linfática, ela é exclusiva aí para profissionais da área da estética, então, para fisioterapeutas, né, que também atuam com esse tipo de trabalho. Tem muitos enfermeiros hoje que estão trabalhando na área da estética, então, também são pessoas ali que vão poder atuar com a drenagem linfática, isso se eles se especializarem depois. Já um massoterapeuta, ele não vai atuar com essa técnica, porque ele não tem ali o conhecimento e autorização por lei para atuar. Então, é importante também que você tenha isso em mente. E aí, para a gente falar um pouquinho da massagem relaxante, a massagem relaxante, ela já trabalha mais essa questão muscular, de dores, né, o próprio nome já diz, né, ela traz um relaxamento. Então, ao contrário da drenagem linfática, a gente pode começar por qualquer área, a gente não precisa respeitar uma direção, né, como a da drenagem, por exemplo. E a massagem relaxante, ela tem uma pressão um pouquinho maior do que a da drenagem. Então, a gente vai atuar ali melhorando os nódulos de tensão, as dores musculares, né, que a maioria das pessoas tem, por conta de uma rotina corrida, por conta de, às vezes, ficar muito tempo sentado, ou em pé por conta de um trabalho. E a massagem, ela vai atuar ali também melhorando a circulação, mas principalmente atuando nessa questão de queixa, de dor da pessoa, pra trazer mesmo um relaxamento, ao contrário da drenagem que vai atuar mais no edema. E a massagem, ela também vai se ramificar, porque ela tem alguns outros subtipos de massagem. Então, a gente tem a massagem tradicional, feita com as mãos, né, manualmente. A gente tem massagem com uso de acessórios, então, de pindas chinesas, de pedras quentes. Quick message, né, que é aquela massagem onde a pessoa nem retira a sua roupa, ela fica sentadinha, né, por cima da roupa mesmo. E outras técnicas, né, ocidentais e orientais, que visam ali melhorar sempre a dor daquela pessoa, pra trazer mais conforto, mais relaxamento. Então, é importante também você buscar por profissionais que vão realizar esses outros subtipos aí de massagem relaxante. Então, pra gente entender aqui melhor. Drenagem linfática, trabalho o sistema linfático. Massagem relaxante, trabalha mais a questão do sistema cardiovascular sanguíneo. São duas técnicas distintas em relação à pressão, sendo a drenagem linfática um pouquinho mais suave, respeitando ali o sentido da linfa e dos linfonodos, né. A drenagem linfática é composta aí por vasos, por capilares, por órgãos também, que vão ajudar em toda essa evacuação, né, essa direção da linfa. E a massagem relaxante, ela já vai atuar mais ali na circulação, nas dores, nas tensões musculares, pra melhorar principalmente as dores desse cliente, trazendo um bem-estar e um relaxamento maior. Agora que você sabe as diferenças principais desses dois procedimentos, eu vou falar um pouquinho das semelhanças. Então, ambas as técnicas vão trabalhar o sistema circulatório, e a drenagem também, como eu falei, né, no começo desse vídeo, ela trabalha em conjunto com o sistema cardiovascular. Então, consequentemente, vai trazer também uma melhora nessa circulação. Então, ambas vão trabalhar na circulação, trazendo um conforto muito maior, principalmente em relação a membros inferiores, a membros aqui na região dos braços também. E as duas técnicas são técnicas que trazem esse bem-estar. Então, os seus clientes, eles podem dormir nas duas técnicas, e isso eu digo com propriedade, porque muitas vezes eu faço drenagem linfática, e muitas clientes minhas dormem, assim como elas dormem ou vão ali numa imersão de relaxamento muito profundo durante a técnica, e também vai trazer ali benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Então, eu falo para as minhas clientes para elas esquecerem os problemas delas, deixarem lá fora, e focar ali no toque gostoso, na técnica, focar nelas, né, e ter ali um momento assim para esquecer do que está ali acontecendo, às vezes na vida delas de forma particular, e focar no procedimento em si para que elas aproveitem realmente o procedimento e que vale a pena o investimento que elas fizeram. Aqui no meu canal, vocês encontram, né, vários vídeos onde eu demonstro técnicas em regiões específicas, tanto na massagem, quanto na drenagem linfática. Então, se vocês sentirem alguma dúvida, vocês podem recorrer a esses vídeos. E eu sempre trago a técnica e as formas com as quais eu trabalho. Então, é importante vocês visualizarem, né, assistirem esses outros vídeos, porque vai valer a pena, já que esse vídeo é um vídeo mais técnico, né, mais falado, para vocês fazerem as anotações e entenderem um pouquinho melhor a diferença e buscarem melhor o tratamento para você ou para uma pessoa que precisa, né, desses procedimentos, mas que você está com dúvida. Então, fazendo um resuminho aqui, se você quer fazer uma massagem relaxante, está ligado mais a relaxamento, a melhora da circulação, procura um profissional massoterapeuta ou um profissional da área da estética para realizar tal procedimento. Ele vai atuar principalmente aí no foco da tensão muscular, na dor, trazendo mais alívio nessas queixas, né, que muitas pessoas têm por conta da rotina, né, do cotidiano, que é muito corrido, e às vezes por má postura ou pelo qual a gente vai ficar durante o dia pode gerar mais dores e desconfortos. Então, a massagem, ela vai ajudar nisso. Já a drenagem linfática, ela vai atuar principalmente no edema, na eliminação de toxinas, favorecendo também essa circulação, mas trabalhando principalmente com pessoas que sofrem com esse inchaço, que passaram aí por um processo cirúrgico, por exemplo, e aí existe uma técnica de drenagem linfática diferente, né, que é a técnica de drenagem pós-operatório, que aí você precisa também buscar por profissionais que sejam qualificados para isso, e também as gestantes que por uma questão fisiológica vão sofrer com esse inchaço, principalmente aí nos últimos meses de gestação, também é importante buscar por profissionais da área da estética que vão atuar ali com mais qualificação, com mais conhecimento, porque a gestante, ela precisa de um cuidado ali mais minucioso, mais cauteloso, então busque por profissionais que saibam aplicar a técnica de drenagem linfática nessas pacientes, ou também você que sofre com inchaço, você que tem às vezes problemas de varizes, problemas circulatórios, a drenagem linfática é um procedimento indicado para esses casos. Eu espero muito que vocês tenham gostado nesse vídeo, deixa aqui nos comentários se você conhecia um pouquinho mais as semelhanças e das diferenças dessas duas técnicas, se você sentiu dúvida de alguma outra informação que eu não trouxe para esse vídeo, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima!